Pois é, Tatu, 10 de setembro, dia mundial de prevenção ao suicídio. Também, por isso, estamos aí no mês de alusão ao setembro amarelo, né? O mês chamado setembro amarelo, em alusão a este tema. Nós viemos até a clínica do doutor Bianco, que é psiquiatra, e vai falar um pouquinho pra gente, doutor. Neste mês tão importante do ano de prevenção ao suicídio, como é que as pessoas podem se identificar com os primeiros sintomas, os principais sintomas que possam levar a esse tipo de problema? Bom, o suicídio, ele vem como um ato de desespero, sabe? Na verdade, ninguém que se suicida quer realmente morrer. A pessoa quer, na verdade, se livrar de um grande sofrimento, uma grande dor psicológica, né? Então, o suicídio, na verdade, aí vem como uma fuga. Uma fuga de uma situação que está insustentável, que eu não sei mais como resolver. Então, acaba indo para o suicídio. Mais frequente causa de suicídio é a depressão, ansiedade, né? As mulheres, elas tentam três a quatro vezes mais que os homens, só que os homens são três a quatro vezes mais eficientes nessa busca, nesse objetivo de conseguir se matar. O que fazer? Na verdade, o suicídio... Eu tenho vários pacientes que não conseguiram, por algum motivo, se matar. E depois que você conversa, às vezes, já com sequelas, com lesões, não querem mais morrer. Então, é um momento, é um momento mesmo. Então, assim, se você conseguir passar por aquele momento, com certeza você vai encontrar outras soluções. Eu digo para os meus pacientes sempre que só não tem solução para a morte. O resto, para tudo, a gente tem que dar um jeitinho, a gente consegue, né? Mas, o grande problema é você ter alguém que você possa conversar, alguém que você possa trocar ideias. Pode ser um amigo, pode ser um pai, uma mãe, um pastor, um padre, um psiquiatra, um psicólogo. Mas, naquele momento, você vai precisar de uma ajudinha. E essa ajuda é conversar, é trocar ideias, é um abraço, é um carinho, é um colo. Às vezes, as pessoas me perguntam, como é que eu posso fazer para ajudar? Nada, é só estar ali, você está disponível para escutar aquela dor daquela pessoa, disponível para ouvir aquela pessoa. Não precisa ficar dando muitos conselhos, não precisa nada disso, é mais um cuidado mesmo. A pessoa precisa sentir que ela é amada. Para cada pessoa que se mata, em média, atinge 77 pessoas. São pessoas que vão ficar impactadas com aquela morte. Mãe, pai, filhos, amigos, irmãos. Então, assim, a pessoa, quando ela quer se matar, ela está tão deprimida, tão para baixo, que ela acha que ela não é importante, que ela está dando trabalho, que ela é um estorvo para as pessoas. Quando, na verdade, as pessoas estão ali mesmo. Claro, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente ama quem a gente... A gente cuida de quem a gente ama. Então, não é nenhum trabalho, não é nenhum problema. De que forma que uma pessoa que se identificar com esses sinais, então, ela pode buscar apoio profissional? A rede pública de saúde, o senhor sabe nos dizer se ela oferece algum tipo de apoio, algum tipo de orientação? Hoje, a gente pede para ligar no 188, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Esse é um programa do governo, um programa nacional, um programa legal. Mas, assim, todos os postos de saúde estão aptos a receber, pelo menos a escutar. O psiquiatra é o profissional que vai poder atendê-lo e o psicólogo. Então, a gente tem esse preparo para poder atender melhor. Mas, como esses profissionais são poucos, não existem muitos no município, então, procure um médico do seu postinho. As pessoas, com certeza, principalmente no postinho do bairro, vão poder te ajudar, te escutar, te orientar, pelo menos no pontapé inicial do tratamento. Obrigada, doutor Bianco, que lida diretamente, né, Tatu, com esse tipo de problema, que é tão presente na nossa sociedade hoje. Nós vamos colocar na tela, então, o site, o endereço do site e também o telefone, novamente, que o doutor Bianco falou, do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Tatu, a gente volta com você. Tchau.